Meu nome é Heitor Telles, tenho uns 17 anos, sou volante e jogo no Palmas. Meu nome é Milton Telles, sou administrador, contador, funcionário do estado e admirador do futebol. Como que você começou a jogar, Heitor? Foi aos 8 anos de idade, na escolinha do batalhão. De lá até aqui eu estou sempre na luta, desde os 8 anos de idade. E como que você veio parar no Palmas? Foi em 2018, quando teve um teste, no início da base praticamente. Aí eu entrei e fui aprovado. E até hoje estamos aí. E como que é essa vida, Milton? Você está sempre nos jogos, às vezes você acompanha também os treinos. Como que é essa vida aí de torcedor e fã número 1? Como que é a sua rotina? Tudo precisa do planejamento também, né? Não é fácil você estar ali fora, além de pai e torcedor do jovem Heitor. Mas sempre me dediquei, toda a vida, desde o início até hoje, sempre me dediquei à vida futebolística do Heitor. As vezes dá uma angústia, sabe? Dá um sofrimento que dá vontade de entrar. Porque na época de pelada, de futebol que eu jogava, eu era mais assim, brincalhão, mais brigão. E ele é muito centrado, muito... Então dá uma vontade de entrar no campo. Então é uma paixão de pai pra filho. Heitor, o Milton já te contou alguma história da época que ele jogava? Como que é essa relação de futebol com vocês dentro de casa? Ah, ele me contou umas histórias dele jogando bola, da época que ele jogava, né? Nós tínhamos uma fama, eu e meu irmão, chamávamos o D4 e o D8. O D4 é um trator de esteira, potente, forte, onde um derrubava, o outro enlerava. Um carregava pra fora, né? Então era meio assim o futebol da gente, meio grosseiro. Hoje tem muita técnica, né? O Heitor tem mais habilidade que isso. Pai, torcedor, qual foi o momento mais doido, assim, que você... Qual foi a maior loucura que você cometeu nesses últimos anos? Não, teve uma loucura... Foi recente, inclusive. Foi a saída de Alvorada, sabe? Parece que foi predestinado. Essa de Alvorada, nós tínhamos planejado, eu, a Karina, inclusive, e outros colegas pra ir. Chegamos aqui no CT, deu tudo errado. Ninguém ia mais. E aí chegamos, eu e a Karina, falamos assim, e aí, vamos pra Alvorada? Alvorada é longe, né? E vamos. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Não, depois a gente vê como é que vai fazer. Então foi uma loucura que é muito longe. É longe. É muito longe. E aí não tinha nada organizado nesse sentido de ir sozinho praticamente, né? É. Então ficou assim, uma loucura saudável. Mas eu sei porque que valeu a pena. Eu queria que você contasse, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, a alegria maior foi o gol do Heitor. O primeiro dele. O primeiro gol de cabeça. Uma coisa inusitada até, né? Fazer gol de cabeça. E esse foi a maior alegria. E a loucura se tornou uma alegria, né? A satisfação de ver o... E ter filmado isso. Exatamente. É o gol do Heitor. Heitor, esse também foi o seu momento mais emocionante? Porque pelo que seu pai falou, essa foi a maior alegria que ele viveu com você até agora no futebol. O seu momento mais emocionante também foi o gol? Foi estreia como profissional? Como que foi? Pra mim, foi a estreia como profissional na Série D. No primeiro jogo. E todas as circunstâncias que teve no campeonato, eu consegui estrear no primeiro jogo. E foi bom. Foi legal. Deu pra desfrutar desse momento. Heitor, quem que é a sua inspiração no futebol? Quem que é um ídolo que você tem assim? Alguma pessoa que te motiva? Ah, meu pai, minha família praticamente. Minha família toda me motiva a estar treinando todo dia. A estar buscando o meu sonho. Eu sei que eles acompanham muito. E você acha que isso é determinante pra você? Que o apoio deles é fundamental pra você continuar? Com certeza. E eu acho que o apoio da família, principalmente, é muito importante pra carreira do jogador. A gente fala de momentos alegres, mas a gente também fala de momentos difíceis, né? No futebol sempre tem momentos difíceis. Pra você, qual que foi o momento mais difícil da sua carreira até agora? Foi nesse último estadual que eu não consegui desempenhar um bom futebol no final do decorrer do campeonato. Mas a gente sabe qual foi o erro, né? E eu sempre corrigi. Eu tive que correr atrás pra melhorar. E você, enquanto pai e torcedor, qual que foi o momento mais difícil? O momento foi da transição. A transição dos 15 para os 16 anos dele, eu pensei que ele ia desistir. Porque é um momento do adolescente. É uma transformação totalmente física, mental, futurística. O que eu vou fazer na minha vida? E teve um momento dele aqui em Palmas, inclusive ele saiu e foi respirar um pouco. E quando voltou, ele voltou diferente. Ali eu pensei, vai desistir. Mas a superação dele nesse percurso que ficou fora de Palmas, foi uma superação muito legal. E a oportunidade que o Palmas deu na volta. Isso foi legal. Heitor, pra gente fechar, o que você espera do seu futuro no futebol? Como que vai ser daqui pra frente? Ah, durante essa pandemia tá meio difícil, né? Mas estamos continuando treinando, separado. E no meu futuro, eu pretendo jogar profissionalmente pro Palmas ainda, de novo. Já joguei. E é isso. Milton, o que você espera do Heitor daqui pra frente? E que recado que você pode dizer pras outras famílias que tem atletas aí também lutando dia a dia pelo, digamos assim, seu lugar ao sol no futebol profissional? Tudo isso é um processo que nós pais e a família e amigos tem que ter. Que é o quê? Organização, planejamento na vida de adolescente dele. Porque quando o Heitor agora vai completar 18 anos, ele vai seguir a vida dele. Então, o alicerce já foi dado. Todo o processo de personalidade, de organização, de planejamento, de vivência, de desafios superados, outros a melhorar. E eu falo assim, pai, não desiste do seu filho em momento algum. No momento que ele está com a cabeça baixa, vai lá, dá um apoio, organiza, ajuda. Porque não é fácil. A vida de futebol precisa ser uma dedicação diária. Além de físico, mental, psicológico e alimentar. Então, eu acho assim, o Palmas tem essa oportunidade pra todos nós, os pais. Mas chega um momento que tem que desgarrar. Tem que deixar, tirar o amiguinho lá da escola ele e... Meu filho, agora é contigo. É com você. Você deu uma dica carregada de razão e tudo mais. Mas por trás disso, o seu sentimento hoje, se tiver gol, vai ter emoção de novo? Ah, igual o professor Paulo fala, vai ter churrasco.